O Brasil ocupa a sétima posição no mundo quando o assunto é digitalização de serviços federais de acordo com o Banco Mundial. E o Ministério da Economia apresentou novas ferramentas para impulsionar a agenda digital de municípios. O lançamento foi durante a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília. Desde 2019, o Brasil vem investindo na agenda digital. Segundo o Banco Mundial, o país ocupa o sétimo lugar no ranking entre todos os países quando o assunto é digitalização. Estamos à frente, inclusive, dos Estados Unidos e do Canadá. A plataforma gov.br é o grande símbolo desse avanço brasileiro. A ferramenta já tem mais de 130 milhões de usuários e reúne em um único ambiente virtual quase todos os serviços federais. É facilidade para o cidadão que pode resolver questões em órgãos públicos do executivo a qualquer hora, sem sair de casa, de forma ágil e eficiente. A população não quer estar mais restrita ao horário comercial para exercer a sua cidadania, nem fisicamente a um balcão. O governo precisa ser mais eficiente, o governo precisa cortar papel, precisa processar cada vez de forma mais automatizada processos e fala governo, não só o federal. Uma plataforma que também está disponível para estados e municípios é a Rede Nacional de Governo Digital. São 21 estados e 107 prefeituras que já utilizam do espaço para oferecer seus serviços aos cidadãos. Gestores podem acessar a ferramenta no endereço rede.gov.br. E nesta quarta-feira, o Ministério da Economia anunciou mais duas soluções. Uma é a pesquisa que pretende identificar quais os avanços e as dificuldades de cada gestor implementar a agenda digital. A outra é uma parceria com o BID e o BNDES, para que municípios e estados façam um diagnóstico, desenhem um plano de ação e iniciem um processo de financiamento junto aos bancos. O BID tem uma linha de crédito de um bilhão de reais para fomentar a transformação digital em estados e municípios.